Estamos de volta e agora a gente conhece melhor o Banco de Alimentos de Ribeirão das Neves. O banco existe desde 2007 e de um tempo para cá vem crescendo com o projeto Sexta Verde. É uma parceria entre governo federal e município que compra alimentos saudáveis diretamente de agricultores familiares para complementar a Sexta Básica. Quanto que esse banco foi criado, Chica? 2007, né? Só que assim, desde 2007, eu moro no município também, né? Desde 97, o banco foi criado em 2007, mas ele nunca teve... Não, mas essa parceria, quanto que ela foi criada? Ah, tá. A parceria no município, antes era de 2009, mas ela nunca foi fomentada e nem divulgada, né? Como uma cidade com quase 500 mil habitantes, né? Uma vulnerabilidade bem... Foi do final do ano passado para cá, né? Que essa parceria realmente começou a crescer. Nós fizemos ela nessa nova gestão agora, né? Isso. Que o prefeito toma posse no dia 2, secretária também, e me convida para vir para essa pasta de segurança alimentar. E aí, a gente sentiu a necessidade de fomentar mais, porque todo cidadão tem direito à alimentação adequada, né? Não é porque as pessoas são mais pobres que não têm que comer. E aí, qual era o jeito que nós fizemos? É buscar reativar essa parceria, que é da aquisição de compra direta dos agricultores, né? Com isso, gerando renda para os agricultores e complementando a cesta convencional, né? Então, chega no município, que quase todos, né? Super sucateado. E o prefeito disse, olha, para nós, segurança alimentar nesse município é prioridade. Mesmo porque ele é filho da cidade, né? E quem pode participar, pode se cadastrar nessa parceria? Tem que ser um agricultor de Ribeirão das Neves, tem que ser cadastrado, credenciado junto a esse banco? O banco, Patrícia, o banco, ele tem o seu foco é combater o desperdício. E dentro do banco tem os programas, né? Então, tem o programa que é o PA, que é a aquisição direta da agricultura familiar. Nós recebemos doações de empresário, de outras pessoas, tudo aquilo que não está bom para comercialização, mas sim para consumo. Essa é uma modalidade. Essa modalidade, quem cadastra são as entidades, quem recebe suas entidades de apoio, associações sem fins lucrativos, organizações que assistem alguma pessoa com vulnerabilidade, como, por exemplo, casa de recuperação, dependência química, casa de passagem, casa de repouso. E dentro dessa modalidade tem o PA, que é a aquisição de alimento direta da agricultura familiar, que nós doamos para as famílias que manipulam alimento. E com esse programa, nós conseguimos reativar o centro de convivência nos CRAS, né? Ribeirão das Neves precisaria de, no mínimo, 21 CRAS, tem 7. Desses 7 CRAS, os grupos todos estavam desfeitos. Então, começamos no início, em média, de 45 famílias em cada CRAS. Hoje, nós conseguimos atingir em torno de 1.400 famílias, mais ou menos diretamente por mês, em torno de 9 mil pessoas. Instituições também, né? São 48 instituições cadastradas, que elas são acompanhadas pelo Conselho de Segurança Alimentar, que, por sinal, é um indicador social. E como é que vocês chegam a essas pessoas? Vocês vão casa a casa? De quanto em quanto tempo vocês acertam essas pessoas? Então, nos CRAS, né? Nós temos os técnicos, assistentes sociais. O banco, para ele existir, tem que ter uma nutricionista que faz a quantificação da quantidade que nós podemos distribuir por pessoa. E tem uma assistente social que conversa com essa entidade, faz todo um cadastro, que ela passa pelo Conselho de Assistência e também pelo Conselho de Segurança Alimentar. Se ela não passar por esses dois conselhos, ela não tem condição de estar recebendo. E, automaticamente, a nutricionista e o assistente social visitam essa entidade de apoio, vê as condições de cozinha, através da visão sanitária. E aí, nós começamos a dar uma capacitação. Aí, como o Erasmo disse, né? Como aproveitar os alimentos? Como, por exemplo, a abóbora, moranga. As pessoas têm dificuldade de cascar, Erasmo. A gente pega aquele ralinho do lado da batata palha, rala a casca e vira salada. A polpa, a gente faz pães, biscoito, suco. E a semente, a gente faz um aperitivo. Então, assim, a gente mostra para a família como ela aproveitar tudo aquilo que ela está levando para casa. E é uma outra modalidade que a gente fez. Eu não pego uma sacolinha e dou para a família levar, né? Nós colocamos tudo em cima das mesas, né? Os crás, dentro dos crás, os técnicos colocam em cima da mesa. Antes de dar o alimento, por dar o alimento, não é dessa forma. Nós conversamos sobre o alimento. E aí, a pessoa pega a sua vasilha e ela vai pegando o que ela quer. E a gente sentiu que tem muitos que não levam acelga, às vezes não levam chicória. E a gente começou a entender, você não levou chicória por quê? Talvez é uma jovem. Ah, eu não conheço, eu não como chicória. Mas na sua casa não tem 10 pessoas, né? Ah, mas quem? Ah, então tá bom. Então, eu vou levar porque minha mãe come. Então, a gente faz todo um trabalho de dizer que a chicória tem proteína, tem ferro, que a acelga pode cortar e não precisa cozinhar. Então, todo um trabalho, tanto com a nutricionista, quanto com o assistente social. E também, né, eu tenho uma parte interessante, que eu sou chefe de cozinha, né? E aí dá pra gente até dizer pra pessoa que ela pode fazer um prato maravilhoso, sem precisar ir no mercado, sem precisar da moeda corrente. Isso é uma educação e faz toda a diferença, né? Que é uma educação alimentar que faz muito impacto na educação financeira. Sim. Porque os jovens hoje, o que é que eles são ensinados a comer? Alimentos prontos, né? Um hambúrguer, uma batata fria. Que dê um menos trabalho possível pra preparar. Mais processado. Congelado. Congelado, que você faz e não suja nada, mas custa mais caro. Mas é oportunidade, é oportunidade também. Hoje a gente tem vários eventos na cidade, né? A prefeita chegou, a secretária também falou, olha, vamos fazer, vamos apresentar o banco. Em todos os eventos, nós levamos a barraca do banco, né? E aí lá, quando as pessoas chegam, mas o que é isso? E a gente serve suco de abóbora, suco de mandioca, suco de, aí digamos, cenoura com laranja convencional, abacaxi com hortelã, todo mundo conhece, né? Mas quando você fala suco de batata doce, mas o que é isso? E aí as pessoas, aí levamos copinhas, as crianças experimentam hoje, em quase todos os eventos, né? Nós temos a nossa equipe, tanto a nutricionista como o assistente social. Nós vamos para esses eventos apresentar o que é o banco. Então hoje o banco, não é o momento de te agradecer, mas Patrícia, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Para nós, da nossa cidade. Está mostrando um exemplo tão bacana, assim, que quem sabe inspire aí muita gente que estiver nos assistindo. Trago o nome do nosso prefeito, da nossa secretária, que está agradecendo muito de estarmos aqui, porque não era visto, né? É um equipamento importantíssimo dentro da cidade, combatendo a nutrição, porque a gente, dando qualidade de vida, né? Uma alimentação saudável, não tem doença. Você evita doença, exatamente. Não tem doença. Você economiza lá na frente, né? E economiza no remédio. Saúde alimentar, né? Alimentar bem não é comer muito. Não é. É comer bem. É comer bem, né? E qual que é o impacto de você estar numa boa saúde física? Você gasta menos com remédio, menos com médico. Exatamente. Então, por isso é que é muito preocupante o índice de obesidade da população, porque isso impacta realmente na situação financeira, né? E como ela está falando aí, um suco de batata doce, um suco de abóbora, essas coisas... A beterraba com limão. A beterraba com limão. Essas coisas abaixam a sua inflação. Aumentam a sua saúde e abaixam a sua inflação. Aumentam a sua... Exatamente. A fórmula perfeita. Paulo, você... Na verdade, o impacto vai ser menor. O impacto do gás vai ser menor. Talvez você economize nessas coisas para não ficar sem o gás em casa. Paulo, você que é jornalista e a Patrícia também, vocês devem ter percebido que teve o desastre da natureza em quase todos os lugares. Ribeirão das Neves, né? Foi super difícil, graças a Deus. Você fala o impacto do Rio Doce? Não, não. As chuvas. Das chuvas recentes? Isso. Sim, sim. E aí, então, o catástrofe da natureza, né? Sim. E aí, então, assim, o banco foi fundamental para ajudar, porque, assim, chegamos numa gestão onde não tinha orçamento para comprar cestas convencionais, né? E aí, estamos com essa parceria com acesso complementar. E nós fizemos, né? O prefeito fez... Mas essa produção não foi atingida pela... Não, eu estou dizendo que o banco, ele teve uma importância muito grande. Já tinha uma reserva? Não, não é que tinha uma reserva. O prefeito fez um chamado do Abraça Neves. E no Abraça Neves, quem podia receber essa doação? O Banco de Alimento. Então, nós tivemos várias famílias desabrigadas, né? E, como não tinha tido reserva anterior para comprar essas cestas convencionais, e aí, então, assim, prestação de conta. Sabem que todas as prefeituras quase, tá sucateada, não tinha recurso e tudo mais. Então, como o Abraça Neves, assim, agradecemos a todo mundo, a população foi super solidariedade, né? Com cestas básicas e com complementar da nossa cesta convencional. Vocês aceitam doações também de outros produtos, né? Que possam complementar a cesta. Não só da agricultura familiar, né? Mas quem quiser doar também. Olha, Ribeirão da Zenvie hoje é representante da rede de bancos metropolitana. Nós temos mais oito bancos, né? Sendo cinco público e dois privados. Vocês dialogam com outros municípios, então? Exatamente. Então, Sabarabro, Betim, Contagem, Ribeirão da Zenvie, aí vai. Então, nós estamos na coordenação dos bancos em geral. E esses bancos foram criados e inspirados em vocês? Não totalmente, né? Ou foi uma coisa simultânea? Na realidade, é um projeto do MDS, né? Para combater o desperdício, né? Na época, tinha as cozinhas comunitárias e tudo mais. Assim, não adianta nem a gente falar que a gente teve umas percas de direitos, né? Hoje, infelizmente, né? Esses recursos, eles não são reservados mais no Ministério do Desenvolvimento Social, mas nós, nos municípios, a gente está trabalhando com o que tem. E cada município hoje, Contagem, por exemplo, é um dos maiores doadores nosso, porque o que sobra nesse outro banco, ele pode doar para a gente. Então, a rede de banco, é por isso que se chama rede, né? Um abraça o outro. Além da gente receber aquele que não está bom para comercialização na rede, né? Na tacadiça de supermercados e sacolões e tudo mais, nós recebemos também da rede de banco. Então, que falta em um lugar, sobra em outro e vice-versa, né? Exatamente. E a gente assiste as famílias. Ah, que bom. Que maravilha, né? Pois é. Então, assim, a gente está numa alegria, é o mínimo ainda que a gente fez, né? Mas a proposta é de fazer muito mais. E eu acredito que com essa vinda aqui... O que falta, então, para a gente encerrar o programa? Vão provocar aí essa reflexão, essa conscientização que ainda falta. O que falta para isso se expandir e, quem sabe, virar modelo em outros estados, em outras cidades? Patrícia, é conscientizar os empresários, né? Que tudo aquilo que não está bom para comercialização, mas sim para o consumo, eles doarem. E sem contar que o empresário, quando ele doa, ele pode fazer isso na isenção fiscal. O senhor que fala, né? Desse tipo de... Fala de finanças e tudo mais. Não é a minha expertise, mas ele pode doar e descontar diretamente na fonte. Isso é economia solidária, né? O que está te sobrando, você vai estar ajudando, né? Isso vale para tudo. Exatamente. E eu acho que isso é o que a gente deve pensar para o futuro. Não só o seu consumo, mas também, por exemplo, não adianta você ficar com... Vou dar um exemplo. Não me xinguem mulheres, mas com sempre pares de sapato em casa, você não vai usar eles mais, né? Uma parte ali, você pode... É economia solidária. E com os alimentos é a mesma coisa. Olha, eu não poderia... Tem muita gente precisando, né? Eu não poderia sair daqui sem dizer o que nosso prefeito fala, né? Em todas as secretarias, ninguém é bom sozinho, né? Então, assim, eu acho que a partir de agora, as pessoas vão querer saber o que é um banco de alimentos, né? E aí, agradecer imensamente aqui, Patrícia, Brasil das Gerais, porque eu tenho certeza que esse programa está sendo visto e que a fala do nosso prefeito que segurança alimentar em Ribeirão das Neves é prioridade. E aí, convidá-los que, em maio, nós vamos fazer um grande encontro do campo para a cidade e vamos implantar o plano de segurança alimentar. É uma entrega que nós vamos ter para o município. E está todo mundo convidado, então, a conhecer melhor o projeto. Tomar um café e almoçar com a gente. Está certo. A gente que agradece mais uma vez a sua presença, Chica. Parabéns pelo trabalho. Que esse projeto aí tenha vida longa. Obrigada. Obrigada também, Erasmo. Um prazer mais uma vez estar com você. Pela presença, sempre ajudando aqui e sanando muitas dúvidas que chegam para a gente. E obrigada também, Paolo, pela participação. Eu agradeço, é um prazer. Agradeço também a você de casa, pela companhia de sempre. Amanhã tem mais Brasil das Gerais aqui na Rede Minas, ao vivo. Às seis da tarde. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.